Olá meus queridos inscritos aqui de Pazine Tech, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje é dia de tutorial e você vai aprender a fazer uma intro 3D rapidinho pela internet sem baixar aplicativo nenhum, sem baixar programa nenhum. E pra fortalecer, deixe o seu like, arrebenta o botão de like e se inscreve no canal ativando o sininho pra você não perder nenhuma dica de tecnologia, jogos, games, aplicativos e tudo que tem de informática, tudo que tem de legal na área tecnológica, beleza? Então, vamos ver a minha intro agora e depois vamos para o tutorial Relâmpago. Então meus queridos amigos, é o seguinte, vocês vão vir aqui nesse site Panzoide, aqui eu vou deixar o link na descrição, e vocês vão vir em Clipmaker, vocês vêm aqui em Creations, Creations, né, é assim que se fala, e aqui você pode até fazer uma pesquisa do tipo de intro que você quer, dependendo aí do tipo de canal que você tem. se você for gamer, então escreve aqui, ó, gamer, porque é tudo em inglês, beleza? Aí aqui são várias intros, é bem facinho, aí você escolhe uma que te agrade aí, uma que você acha bem legal, esta aqui, parece ser legal. Aí você vem aqui e open, depois do carregamento aqui, vamos ver como ela fica, ó, esta aqui é a base, então você coloca aqui no olhinho e clica aqui, ó. Bem bacaninha, beleza? Então vamos fazer essa daqui, então é só vir aqui, ó, vem aqui em Objetos, tá vendo aqui? Clica aqui em Objetos, e tudo que tiver texto aqui, ó, tiver o nome texto, você vai colocar, é, você vai colocar o nome aí do teu canal, ou o seu nome, ou o que você quiser, ó, aqui, tá vendo? Aqui tem texto, então você clica em cima, vai e vem pro menu aqui de baixo, ó, e coloca aqui. Vamos aí colocar, é, intro. Você coloca o nome aí do seu canal, seu nome, toda vez que você colocar aqui, você dá um enter. Ok? Vai pro próximo, vem aqui embaixo, coloca a mesma coisa, intro, olha aqui, dá um enter, e depois você vê onde mais tem título, ó, daqui também tem título, ó, então você vem aqui, ó, e vai trocando, onde tiver título, texto, né, você vai trocando, vamos colocar aí, intro, sempre a mesma coisa que você escreveu em um, você vai escrever nos outros, dá um enter, aqui vem outro aqui, ó, texto, tá vendo? Estilo, aí você vem aqui e escreve aqui de novo a mesma palavra, intro, ok? E, ah, e dá um enter. E depois, você só procura, ó, não tem mais nenhum lugar que tenha escrito texto. Então você clica no olhinho vermelho aqui, ó, deixa o olhinho vermelho aqui, ó, e dá play, pra ver como que ficou. Olha aí. Então vamos fazer mais um exemplo, pra poder ver como é que faz, você volta aqui, volta pra casa aqui, ou vai direto pra Clip Make, né, é, sair, sim, vamos sair, é, tem outros exemplos aqui embaixo também, opa, selecionei aqui a relação, e você vai aprendendo a mexer com o programa, ele é bem intuitivo, bem fácil de, de, de fazer, tá bom? Então, ó, clica aqui, né, no, no preview, e depois aperta aqui, ó, pra você ver como é que vai ficar a introdução. Ó, bem bacana essa, eu gostei muito dessa. Vamos fazer uma intro com ela, ó. Beleza? Muito legal. Aí você vem aqui, ó, em objetos, tem o name aqui, Aqui, ó, que você vem aqui em name, e coloca aqui, intro. Beleza? Dá enter, vem aqui no outro texto aqui, se tiver texto, teste, coloca aqui a mesma coisa. Intro, dá um enter, beleza? Vê se tem mais algum lugar que tem texto. Ó, tem texto aqui também, tudo tem que ser modificado, ó. Você coloca aqui, intro, Isso sem, sem fazer altas programações, sem fazer altas renderizações, sem fazer muita mudança, só colocando o nome. Intro, dá enter, depois você vem, né, procura aqui, nesse menu você tem mais alguma coisa aqui de texto, ó. Não tem, não tem, não tem, não tem mais nada de texto. Então, já deve tá pronto. Você dá só o play. Pra ver como é que ficou. Então, é isso aí. Então, aí se você quiser renderizar, quiser fazer, pra salvar, agora é pra salvar. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em download. Aí, aqui você escolhe, né, o modo, se você quer com muita qualidade, com extrema qualidade. Geralmente, deixa em balanceado mesmo. E aqui, o tipo de extensão do arquivo. Eu prefiro deixar em mkv aqui. Beleza? Aí, você dá um start no vídeo, e fica renderizado. Ok? Vai aguardar um tempo aí de fazer renderização. Leva um minutinho, dois, depende aí do seu computador, da sua internet. 9, 8 minutos, 7 minutos, 6. Talvez, até menos. Tá vendo? Até que tá indo rápido. Então, vai renderizar bem rapidinho. Então, eu não vou baixar. Quando vou cancelar aqui? Quando baixar aí no seu computador, vai estar aqui, ó. Aí, você pode ir lá e verificar, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Como é que ele fica? Ele fica assim, ó. Vídeo M, MKV. Vou abrir aqui pra vocês dar uma visualizada como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Um tutorial bem rápido, pra poder vocês fazerem bem rapidinho o vídeo de vocês. Né? Bem rapidinho. Eu espero que vocês gostem. Aqui, vamos tocar aqui mais uma vez. Então, se esse vídeo foi útil pra você, deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau.